Padrinho que vejo o vosso afilhado, isso não tem perdão Mesmo na novela, fora da novela Padrinho que vejo o vosso afilhado, isso não tem perdão Mesmo na novela, fora da novela Divagile mulezi, abalebo monyani, namuia namuinae Divagile mulezi, abalebo monyani, namuia namuinae Eu não quero mais, isso não tem perdão Eu não quero mais Mulo bono du, é mal amor eu já Eu não quero mais, isso não tem perdão Eu não quero mais Mamando a minha e-nho-nho Andi-nho-nho, a minha e-nho-vadide É que a minha e-nha-ca-me tá e-e Será que isso vou suportar? Andi-nho-nho, a minha e-nho-vadide É que a minha e-nha-ca-me tá e-e Será que isso vou suportar? É que é um bocarim, isso não tem perdão Minha atenção, alem-da Mas ser chifruda, isso não quero pra mim É que é um bocarim, isso não tem perdão Minha atenção, alem-da Mas ser chifruda, isso não quero pra mim Minha atenção, alem-da Minha atenção, alem-da Mas ser chifruda, isso não tem perdão Mas a minha e-nho-nho-nho É,妳 e isto não tem perdão Él não quer mais É, eu não quero Cadê o foco na ré Cadê o foco na ré Eu não quero mais Essas chifruda. Não, não Não, não Tem perdão Eu não quero mais Essas chifruda transported Eu não quero mais, não sofrer Eu não quero mais, isso não tem mais Eu não quero mais, isso não tem mais Veja, 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 veja Por que é livre, ganho Isso não tem mais Eu não quero mais, eu não quero mais Môme